Grande Neto, camisa 10, Vadinho número 7, Paulo Sérgio 9 e Mauro, camisa 11 pela ponta esquerda, o técnico é o Nelzinho, o Bahia, aqui de São Salvador, o Chico número 1, Gilvan que entra no lugar do lateral direito, Maílson que tomou o terceiro cartão amarelo número 2, Jorzinho, camisa 3, Wagner, Basílio 4 e Kleber número 6, Azulia, Paulo Rodrigues tem a 5, Chico, camisa número 8 e Luiz Henrique 10, da linha de frente, Naldinho, camisa número 7, Charles 9 e Marquinhos 11, o técnico é Candinho, o trio do hábito gaúcho, Renato Barsilha, auxiliado na bandeira vermelha, por Wilson Firmino Bagatini e na bandeira amarela por Valdir Vioni, as duas equipes já estão aqui no Verdão daqui a pouco, Vamos trazer a palativa e projeção para essa partida, você sentiu em campo que o Bahia teria time ajudado principalmente pela sua torcida para vencer o Corinthians? O Bahia tem time para vencer o Corinthians aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, acho que o aqui do Bahia é uma equipe grande, vai jogar para cima do Corinthians, vamos jogar para ganhar o jogo e com o Fendeus, vamos marcar o Corinthians em cima desde o primeiro minuto para que possamos, acho que fazer logo um gol para dar mais tranquilidade à nossa equipe. Presente de casamento, Chalão? Com fé em Deus, com fé em Deus para esse casamento vai ser o título de campeão brasileiro. Vai casar quando? Dia 31, né? É, dia 31 em 10. O jogador da cara está aí, o jogador Charles Dica Silvio. Pergunta para o Marcinho é se ele vai apitar de camisa preta, dá uma olhada. Vitória parte com tudo para cima desde o primeiro minuto do jogo. O Bahia sempre aqui na Ponte Nova joga com força, né, nos 90 minutos, e é evidente que o adversário é bom, o Corinthians é uma grande equipe, merece o nosso respeito, vamos aguardar. Mas cautela não faz mal para ninguém também, né? Não, é aquilo que eu digo, agora tem que decidir, né? Hoje sai um para enfrentar o São Paulo, né? Convite da portuguesa para você, está pensando em mudar de áreas ou não? Não, eu não tenho convite de ninguém, não, eu o quê? Bem, enquanto se preparam, eu quero só rapidinho o Mário Sérgio Ponte de Paiva. Ah, o meu batalho já foi dado a você, eu da... ... horas e três minutos, você vai respondendo a pergunta do show do esporte, quem se classifica? O Bahia ou o Corinthians? Está valendo! Olha a primeira em fiat perigosa para o Naldinho, o Bahia chegou, tirou de Pocokinei. Em 12 segundos, o Bahia chegou, Mário Sérgio, na casa do Corinthians. Mostrando a sua disposição, como não poderia deixar de ser, jogando em casa, com a sua torcida, e com um time altamente veloz, principalmente pelos dois pontos que tem. Agora, eu noto que foi o esforamento do Néstor. Tinha um dois embaixo da bacia. Despedimento de dois jogadores baianos. E olha a pronta do Hélio, dando um cartão amarelo no Martílian. Os acréscimos, o tempo regulamentar está esgotado em Salvador. Mesmo assim, o Bahia insiste, tenta se salvar de qualquer maneira a equipe do Corinthians. Olha a jogada do Tupã, falta cometida pelo lateral, o Chilvan. O tempo, o Corinthians vai caminhando para a sua classificação. Tira a marcha, o capitão do Corinthians. Vai devolver do lado de lá, Jorginho. Marcinho, olha o relógio, termina o Corinthians, é o outro finalista do campeonato nacional. Com um empate... . . . . . .